Minha Mãe Sou amor que bem-vindo Lume da mesma fogueira Levei mil cais de abril Minha amiga Canta-me, minha mãe Canta-me sem os teus passos Para mim cantaste tambor Coando menina em teus braços Canto para ti, minha mãe Canta-me sem os teus passos Minha mãe Meu grande amor Minha janela florida Tu és sorriso e flor Coema da minha vida Minha mãe Meu grande amor Minha janela florida Minha mãe Digo-me, mãe É assim Amor E joia sem presse Posso me esquecer de mim Mas de ti nunca me esqueço Posso me esquecer de mim O amor De ti nunca me esquecer de mim Minha 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 Minha